Grande final da Trova Campeira Aqui um pouquinho teremos então o resultado De todas as modalidades E aí os campeões de cada modalidade O campeão de cada modalidade vai disputar na sequência O campeão dos campeões E agora nós temos então o grande final da Trova Campeira Esperada por muitos O trovador, João Barros, sai cantando na sequência Macedinho O tema para os trovadores é Um pedido a Deus Boa sorte, senhores Que vença o melhor Vai ter o Nelson Portela Neste que está aqui Peço a Deus neste momento Que o governo federal Em vez de gastar dinheiro em futebol e carnaval Empregue na educação e construir um hospital Construir um hospital Disso nós temos certeza Se eu fosse falar com Deus Se eu fosse falar com Deus Reverenciar Vossa Alteza O meu primeiro pedido Era o pão pra nossa mesa Peço a Deus que me controla Mais emprego pro meu povo Mais saúde e mais escola E que eu nunca E que eu nunca tire um chapéu Pra andar mendigando esmola Andar mendigando esmola Andar mendigando esmola Pra os cristãos e pros ateus E o meu segundo pedido E o meu segundo pedido Que eu ia fazer pra Deus É que mandasse mamãe Pra todos amigos meus Pra todos amigos meus Oh meu Deus Eu te penso assim Cuide bem da minha saúde Meu coração e meu rim Porque a minha família Precisa muito de mim Precisa muito de mim Precisa muito de mim Precisa muito de mim Sempre com força e tutano O meu terceiro pedido Pra nosso Pai soberano Seria mandar a paz Pra todo o ser humano Pra todos o ser humano Pra todos o ser humano Peço a Deus e o João espera Dê saúde pra o Zequinha E pra nossa prefeita Vera Pois sem esses dois em julho A trova vira tapera A trova vira tapera Junto a gente Junto a gente compartilha Peço que a mãe o respeite O filho e também a filha Não tem coisa mais bonita Do que o respeito em família Tu é um irmão Não tem segredo Por isso que eu peço a Deus Rezando e trançando os dedos Que eu sempre tenha um amigo Que eu sempre tenha um amigo Igual ao José Macego Igual ao José Macego Igual ao José Macego Igual ao José Macego Que é o negro velho galdério Peço a Deus Peço a Deus a vida eterna Pra quem for pra um cemitério E os que os casais se respeitem E não comenta doutério Último verso para o provador João Bravo E não comenta doutério Oh providência sagrada Agora eu te agradeço Sem pedir mais pela estrada Você me dando alegria Não preciso de mais nada O seu verso para o provador Marcelinho Não precisa de mais nada E assim que a trova termina O meu último pedido Fico a cumprir minhas finas Pra aquele que está doente Eu peço a cura divina Vem o Senhor